O mundo viajarei, tentando encontrar... Pokémon! O que mais Molares consegue? Mais Molares! Eu fico paracenando até, tá ligado? O que mais Molares não quer se sentar? Não quer, o cara vem aqui, vem com a camisa de pleiba aí, ó. Tá igual um tiozão aqui. Se nega a haveria a cultura dominante, né, do povo brasileiro. Eu sou pai de família, eu tenho filhos, eu sou tiozão. Tem vários pais de família aqui, inclusive com os filhos de cosplay. E as mulheres de cosplay. Próxima vez Milena estará aqui, com o Henrique, de cosplay, os três. Isso aí, vamos chamar eles na próxima. E aí, o Wanda Vazão não vai? Vai, vai. Ele foi vencido. Vai, não só vai, vai comprar uma com o Henrique também. Vamos comprar qual camisa? A mais três. Vai, vai logo aí, come, grita aí. Kame, rame, rá. Please don't make any more panic. Kame, rame, rá. Kame, rame, rá. Música Pessoal, hoje eu trouxe um rubinho aqui no anime Friends Veja só, um tiozão aqui Mas um tiozão que pelo menos assiste Dragon Ball Super Ele avançou, né, do Dragon Ball Z E nós conseguimos convencê-lo a utilizar e adquirir a camiseta do Goku Mas, mas, ainda temos o desafio De que no próximo evento de anime que o rubinho irá Ele fará cosplay E no próximo anime Friends que ele vier Não só ele fará cosplay, como sua esposa fará cosplay E seu filho fará cosplay Será a família cosplay do Goku, a milena de Tite E o Henrique de Guarda Vai ser incrível Ótimo, então ele já até disse qual vai ser Quero ver se o Goku e se a milena não sabe de cosplay de Tite Sim, nem だ Música 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 Estamos indo para Piracicaba, a gente vai ter a festa Nipo aí em comemoração à imigração e tem uma colônia em Piracicaba, estaremos lá e logo depois a gente vai para o eventão, eventaço aí já com 500 pessoas inscritas aí, não sei nem se vai caber todo mundo lá em Campinas. Minato, você dirige bem? É, mais ou menos. Música Chegando em Piracicaba e já estou vendo a apresentadora ali falar que tem apresentação de kendo, que tem dança do dragão e vamos bater um almoço aí também. Vamos pôr umas bebidas aí para molhar o bico, dar uma olhada aí no que tem para comer. Música Quero cumprimentar na figura do prefeito todas as autoridades presentes, também o Pedro Luiz Utânio, o senhor Consul, agradecer essa breve oportunidade de falar aqui com vocês, dizer que é com muita honra que represento a comunidade Nikkei em Brasília, que leva os valores do trabalho duro, que leva os valores do escudo a sério, que leva os valores da honestidade e com muito pesar os nossos ancestrais construíram aqui no estado de São Paulo, especialmente essa imagem e esse trabalho de trazer a comunidade Nikkei e de torná-la referência na sociedade brasileira, a cultura, não só a cultura dos valores tradicionais, que todos nós cultuamos e que todos nós compartilhamos, mas também a cultura pop, eu vejo aqui várias barracas com camisetas, com chaveiros de One Piece, de Dragon Ball, de Danatsu no Taizai, de Kimetsu no Yaiba, com certeza vou passar depois para fazer uma compra. Cumprimentar todos vocês mais uma vez, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo espaço e dizer que sem dúvida nenhuma essa integração e essa amizade do Brasil e do Japão, que já fez com que a gente tivesse a oportunidade de importar tecnologia japonesa, tanto para explorar soja, como para explorar televisão digital, sem dúvida nenhuma vai tornar ambos os países mais próximos. Muito obrigado. O que significa isso que eles fizeram? Que a gente quer ter um treino limpo, um treino de evolução, de mãos limpas, de corpo limpo. Esse exercício que eles estão fazendo é o shiko, é o exercício mais importante para os sumotores, isso tanto aqui no Brasil quanto no Japão. Esse é o exercício que dá toda a base, a sustentação realmente que precisa no momento da luta. Esse Merona aqui, a maior marca de sorvete aí do Japão, tem o de abacate, que é o tradicional, e tem também um tipo de sanduíche de sorvete, que é um biscoito em cima, biscoito embaixo, e em cima cookies e creme. Tá dentro das calorias. Itadakimasu! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho